Olhe pra mim Passe por mim Sem me desconhecer Apesar de ainda achar Que eu não fui legal pra você E que eu fiz Se o coração sofrer Pense em mim Tente me perdoar Eu só tive medo de te amar Ligue pra mim Só quero conversar E não diga que é engano Quando eu te telefonar Meu amor Dentro de mim está tudo igual Este amor ainda é natural E há de haver Algum lugar Da gente se rever Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ligue pra mim, só quero conversar E não diga que é engano, quando eu te telefonar Meu amor, dentro de mim está tudo igual Este amor ainda é natural Que há de haver Há um lugar pra gente se rever Meu amor Tudo é natural Meu amor Tudo é natural Meu amor Tudo é natural Tudo é natural Tudo é natural Tudo é natural